Pra cá, gente, essa duplinha de milhões, o Fernando Nakagawa e o Luiz Fernando Figueiredo. Eu vou começar com ele, Naquinha, porque você já está contratado comigo até as seis da tarde. O Luiz Fernando Figueiredo, já falei aqui, a hora de trabalho deste homem custa muitíssimo, entendeu? Ele recebe em dólares da CNN americana. Eu não posso prender aqui o Luiz. Ô Luiz, essa foi, eu achei brutal, assim, porque você vai, você faz um anúncio de redução, uma redução que não foi pouca, foi um tombaço, na taxa de juros para pegar empréstimo de aposentado, sabe? Aí, assim, o cidadão que está lá, está enforcado pra fazer os remédios, o remédio que chegou, que está mais caro e tal, vê aquilo, enche o olho d'água e não vai parar de pé, porque é muita bateção de cabeça para o governo e a situação para o Ministério da Previdência ficou horrorosa, porque os bancos privados, inclusive os bancões, fizeram agora o que fizeram quando o Bolsonaro anunciou o empréstimo para quem recebia o Auxílio Brasil. Os bancões falaram, querido, eu sinto muito, eu não vou participar de uma política de endividamento, porque, na real, o que você está querendo é que eu assumo o risco de fazer minha dívida crescer para você poder fazer graça. Ficaram os bancos públicos. Aconteceu a mesma coisa com a bondade, com o chapéu alheio, que Carlos Lupe anunciou. Os bancões disseram, beleza, querido, vai sonhando, essa taxa de juros que você está querendo negociar, ela não existe, como diria o padre Quevedo. É, na verdade, é aquela história, todo ministro gostaria de anunciar uma bondade, e essa é uma bondade, como você falou bem, com o dinheiro alheio. A Caixa e o Banco do Brasil anunciaram hoje que também cancelaram, na verdade, pausaram aí as suas operações de consignado. Ou seja, não são só os bancos privados, os bancos públicos também estão falando, olha, não dá para fazer dessa forma. E acho que talvez por isso estão revendo, enfim, essa medida que não tem pé nem cabeça. Para você fazer um movimento nessa direção, precisa estudar primeiro. Não adianta chutar um número e depois ele se mostrar inexequível. Países quebram, empresas quebram por conta de coisas desse tipo. Eu até entendo como relativamente natural, governo novo, todo mundo quer se mostrar útil, se mostrar uma pessoa que está ajudando os mais pobres no país, ou seja. Mas precisa ter essa parada de arrumação. Não foi a primeira vez que falaram já um monte de coisa. Inclusive o próprio Carlos Lupe havia falado lá atrás, queria rever a reforma da Previdência e depois voltou atrás. Então, quer dizer, essa cacofonia, parece que o Lula já tentou acabar com ela. Então, está difícil. Está difícil, é ótimo. Ô, Nakagawa, assim, você acompanhou muito de perto isso ontem. Na hora em que o ministro anunciou, ninguém fez uma cara de, meu amigo, mas o que é isso? Os bancos, pelo menos na parte dos bancos, sim, a reação foi super negativa, Dani. E, ato contínuo, a decisão, no dia seguinte, a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, deixou muito clara a posição das grandes instituições financeiras de que havia um risco de este valor não cobrir os custos da operação, ainda que tenha inadimplência bastante inferior à média e seja uma operação, do ponto de vista do risco, segura, porque o dinheiro sai ali na conta do aposentado, o risco de calote é muito baixo. Mas, sim, os bancos deixaram bem claro e alertaram na terça-feira, o risco é a gente ter uma redução na oferta de crédito. Dito e feito, o que aconteceu é que o voluntarismo do Ministério da Previdência gerou essa reação que a torneira acabou sendo fechada completamente pelos grandes bancos e pelos bancos que são médios, mas que são muito grandes no crédito consignado aos aposentados. Então, o feitiço acabou virando contra o feiticeiro nessa história toda. O fato é que agora o que está acontecendo é um movimento muito interessante. Você vê grupos políticos, alguns políticos do governo Lula, da base, supostamente, e também centrais sindicais pressionando o governo para que os dois bancos, grandes bancos públicos, sejam usados para tentar oferecer esse crédito com o juro reduzido. Vamos ver quem vai ganhar essa batalha. A questão, gente, é assim, o que o governo estava pretendendo anunciar era uma redução da alíquota, tá? Era uma redução da alíquota. Ou seja, se você cobra 2 ponto alguma... É isso, né, Nakagawa? Era 2,8, é isso? 2,14 para 1,70. 2,4. 2,4, é isso? 2,1. Isso, é 2,14 para 1,70 por mês. Pois é, eles estavam pensando em uma redução de alíquota. Agora, ele fez um corte, isso, gente, para quem já está cobrando 2, que é uma taxa de juro bem diferenciada do que a gente está noticiando aqui todo dia, né? Exagerou na dose. E aí, de novo, né? Instrumentalizar os bancos públicos para dar conta dessa ideia, né? Que a Casa Civil está dizendo que não foi avalizada por ela, ou seja, não seguiu o roteiro pré-determinado por Lula, seria ainda dar mais pano para a manga. É dizer, olha, você está... Já que você não tem suporte para fazer o mercado privado de crédito, responsável pela circulação do crédito no Brasil, apoiar a ideia, você está usando o banco de todos para subsidiar essa taxa para alguns. Luiz Fernando, para fechar, né, quando, na verdade, qual é a avaliação que dá para fazer até agora do bate-cabeça sempre, sempre, sempre focado, na maioria das vezes, na questão do dinheiro, que é onde as pessoas estão querendo ver uma melhora, né? É a economia, estúpido, né? Aquela frase, né, sobre o que faz um presidente, né, o que define uma eleição é a economia. Então, já que na macro a gente não está tendo sinal de que, né, a tempestade vai virar arco-íris no fim do dia, o governo parece, ou personagens do governo, parecem estar apostando em fazer micro-anúncios de alívio. É passagem de 200 reais que as aéreas também estão falando, tipo, querido, São Paulo, Manaus, 200 reais, você não faz nem se eu te levar, assim, sabe, de supersônico, não faz. É agora a quebra no consignado, são essas pequenas bondades que estão demonstrando, na verdade, afobamento, bate-cabeça. E, em última instância, Luiz, me parece uma admissão de que, no macro, a mudança não vai vir, mudança de cenário, né, na rapidez que o Lula está querendo e que as pessoas que estão governando com ele achavam que poderiam produzir por qualquer que seja o motivo. Então, deixa eu tentar organizar um pouquinho o raciocínio. O que o governo está lutando contra é como uma coisa que ele não deveria lutar, que é o seguinte, nós temos que esfriar um pouco a nossa economia para que os preços também esfriem logo depois e a inflação fique baixa. Inflação baixa é bom principalmente para as pessoas mais vulneráveis. Mas você tem que esfriar a economia antes. Se você não esfriar, os preços não vão deixar de subir mais do que deveriam. Então, é lutar contra, sabe aquela história? Você toma um remédio e você está lutando contra o que o remédio está trazendo de benefício. Muito bem. Então, isso é um erro. E por isso você vê uma série de medidas, algumas delas inclusive esdrúxulas ou que não ficam de pé, por essa tentativa. Na questão mais macro, mais fiscal, até a própria reforma tributária, a gente vê uma certa racionalidade. Está lá o Haddad com a sua turma, mais a Simone Tebet, nesse caso até o próprio Gerardo Alckmin também. Padir, tem uma turma que está falando, olha, vamos aqui acertar esse novo arcabouço fiscal de um jeito que seja razoável, que o ano que vem a gente não tenha déficit primário, que seria uma coisa muito boa, e vamos tentar fazer uma reforma tributária caprichada. Agora, essa é a turma, digamos, da racionalidade, que essa é a turma que entendeu qual é o remédio que tem que tomar para a gente ir lá na frente e poder voltar a crescer bem. Só que o resto não, o resto está tentando, à sua maneira, ser, de certa forma, o salvador da paz. Gente, esse é o nosso Luiz Fernando Figueiredo. Obrigada, meu caro. Naquinha, já volto com você.